O que trouxe a gente até aqui é a preocupação com a água. Mas a água não sai de uma torneira. A água tem uma história. A gente se sentia obrigado de proteger os rios que ainda restam intactos na Amazônia. A gente sabe que essa semana não vai ser nada fácil. A gente está debatendo uma questão que é sobre a água. A gente está debatendo uma questão aqui representando milhões de pessoas. Então a gente queria, junto com vocês, poder encarar essa luta firmes e fortes. A luta não é só de nós indígenas. A luta, ela é humana. O Fórum Alternativo Mundial da Água é o maior evento em defesa da água do planeta. Nós temos presentes aqui indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, catadoras de coco. Nós temos os povos do campo, nós temos os povos das grandes periferias urbanas. Nós temos os povos que estão trabalhadores e trabalhadoras que lutam contra a privatização das empresas de água e saneamento nas cidades. Todas e todas juntas, numa única bandeira. Dizer, garantir que a água não seja tratada enquanto mercadoria e que seja garantida enquanto direito dos povos e da natureza. Viva o nosso rio! Viva todos os prestadores! Viva! Viva todas as mulheres! Viva! 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 Aqui tem pessoas dignas que estão aqui lutando pelas coisas corretas, pela mãe água, pela mãe terra. E digo ao povo que avance! Viva! 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 a acompanhar todo o processo de aprovação desses empreendimentos, desde o inventário até o licenciamento ambiental. E hoje a gente contabilizou 125 empreendimentos hidrelétricos na Bacia do Juruena. A Bacia do Juruena é um lugar de extrema beleza, muito rico do ponto de vista cultural. São 11 povos indígenas que vivem nessa região e além de povos isolados. Os trechos dos rios em que se poderia fazer esses aproveitamentos hidrelétricos estão disponibilizados para o mercado. Isso assustou muito a gente. O rio hoje está correndo vários riscos pela contaminação de mercúrio, pela soja, a do grotóxido. E na Bacia do Tapajó está previsto 43 usinas hidrelétricas, já foram feitas duas. Tela Espíris e São Manuel. E tem a complexa do Tapajós, que é São Luís Tapajós, que foi arquivada, mas não saiu da lista do governo. E a Jatobá. E fora as PCHs, que são sem porto de soja, mineração, ferrovia. Então, o rio vai ter um muito impacto, muito grande. Por isso que o povo Munduruku luta, está denunciando quem está financiando para esses projetos, que vai nos matar. Você vai jogar água como se você estivesse jogando no nada, porque quem vai pegar a sua água é o pessoal lá da África. A situação já é muito crítica. O dia zero já está acontecendo. Ou seja, o dia zero é o dia que se considera que já não há mais água. Mas o governo está adiando esse reconhecimento. Nós estamos vivendo um momento tão grave com o desastre ambiental planetário e com o aquecimento global. E isso diz respeito diretamente à população mais pobre. A ONU espera que a cada um grau de elevação na temperatura, estima que morram um bilhão de pessoas. E esse um bilhão de pessoas, eles não são as pessoas dos bairros ricos ou dos países ricos. São as pessoas dos grandes cinturões de pobreza do mundo, das periferias da América Latina, da África e do Sul da Ásia. Então, o debate do desastre ambiental, o debate da luta contra o aquecimento global, ele é um debate dos povos, ele é um debate dos precarizados, ele é um debate dos e das excluídas da sociedade. E nós precisamos realmente construir mais eventos como esse para enfrentar essa realidade. Essa é a nossa grande missão histórica da nossa geração e nós não podemos hesitar em fazê-la cumprir. Águas para a vida e não para a morte. Estamos luchando por a vida, porque se privatizamos a água, a vida está em risco, a vida está em amenaza. E por isso, neste Foro Alternativo Mundial do Agua, nós temos que ratificar nosso posicionamento, que os direitos fundamentais dos nossos povos devem prevalecer por cima dos interesses perversos das corporações. Bem nesse momento está acontecendo uma marcha linda, linda, com a presença de muitos povos, de muitos movimentos sociais. As pessoas que estão ali são as pessoas que vivem todos os dias dependendo da água e que a água permaneça lá na terra. Muito diferente, talvez, das intenções do Fórum Mundial, aqui realizado pelas grandes corporações, pelas grandes empresas, que querem a qualquer custo tirarmos o direito de utilizar, de ter essa água. Querem privatizar as águas no mundo. E a gente tem essa obrigação de lutar contra isso. Essa é uma grande diferença do Fórum Alternativo para o Fórum das Corporações. Tudo que é debatido no FAMA é sistematizado por um jeito de sistematização, por uma comissão que busca acumular com esses debates e produzir uma grande síntese dos povos. Então, cada uma das mais de 180 atividades autogestionadas, cada uma das plenárias unificadas, cada uma das assembleias dos povos, de mulheres, tudo isso é usado para produzir essa síntese no documento final. E esse documento vai perdurar, porque vai ser nossa plataforma de lutos, porque o FAMA não se esgota aqui nesse evento. O FAMA está se constituindo enquanto um movimento mesmo, mundial, em defesa da água. Mas agora não basta apenas existir. Nós precisamos insistir numa mudança. Nós precisamos que as pessoas entendam que daqui pra frente, se a gente não mudar a nossa forma de consumo, se não mudar o modelo de desenvolvimento, a gente não vai muito longe. Então, não é lutar somente pela água, é lutar por nós mesmos. Se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto